Oi meus amores, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem meus amores E o vídeo de hoje se inicia a nossa viagem, vou mostrar pra vocês as nossas malas já estão prontas, pesadas E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixem o like de vocês que é super importante Compartilhem e comentem esse vídeo e sem muita conversa vamos lá pro vídeo Meninas, olha só nossas malas de viagem Duas malas de bordo, duas mochilas e essa mala aqui é a que vai ser despachada Meninas, agora eu tô indo ali fazer minha unha, né, a manutenção da minha unha Vocês sabem que eu uso unha de gel e eu vou dar um... Talvez eu grave pra vocês e depois eu vou fazer minha sobrancelha A unha do pé eu fiz semana passada, então não vai precisar ser feita Viajar com a guia, né gente? Meninas, vamos iniciar aqui o procedimento, né, da unha Quem aqui tá? Carol Olha, ela mora aqui, ó Pra quem aqui é de Maceió Ela fica localizada, onde é que é Carol? Aqui é no Jacinto Real, no Estácio Bom Qualquer coisa eu deixo o contato dela aí, passando na tela pra vocês, tá? Ela já deu início aqui Meninas, olha só o resultado final dessas belas unhas Carol arrasou Meninas, cheguei aqui na Sagara, vim fazer minha sobrancelha, olha o localzinho dela de trabalho Bom dia meninas, já tô quase pronta pra ir pro aeroporto, né, chegou o dia da viagem E tô assim, ó, fiz uma maquiagenzinha Vou virar pro espelho pra vocês verem a roupa que eu vou Meu look Bora? Meninas, perdi de viajar hoje, dia 4, porque perdi minha carteira É, na verdade, eu saí ontem à noite, né, no domingo Com minhas irmãs, pra achar E a carteira, eu vim com o meu cunhado O marido da minha irmã mais velha E a minha carteira caiu do meu bolso E eu percebi também, ó, de que quando foi hoje, né, na hora de embarcar, na hora de ir, na verdade, pro aeroporto A minha mãe perguntou, né, tá tudo certinho, carteira na bolsa Aí eu fui olhar a bolsa e a carteira não tava lá E eu comecei a ficar desesperada A minha irmã e o marido, ela já tava no trabalho, né, a minha irmã mais velha, a legião E foi um perreio e não consegui embarcar Tive que mudar minha passagem, né, que era hoje, dia 4, pra amanhã, dia 5 E se eu tô indo, se estamos indo viajar amanhã Ela já ficou triste, não sei lá, ela Foi isso que aconteceu, viu Mas amanhã estaremos no aeroporto Se é assim, duas perguntas Vai permitir que eu tenha uma outra carteira E aí, agora, ninguém tira a largatura na bolsa Quantinho? E aí, agora, ninguém tira a largura na bolsa E aí, agora, ninguém tira a largura na bolsa E aí, agora, ninguém tira a largura na bolsa E aí, agora, ninguém tira a largura na bolsa E aí, agora, ninguém tira a largura na bolsa O mesmo look de ontem E eu já tô pronta, né Como vocês viram aí, hoje deu pra gravar pra vocês Eu me maquino, me acordei bem cedo E eu gosto de usar toca Porque Abaixa os fris e o meu cabelo, sabe Aí eu dormo Geralmente eu dormo de toca E aí Meninas, agora estamos aqui, esperando a hora do embarque. Nós estamos aqui, estamos com a nossa bolsa de costas e nossa mala de mão. Se inscreva no canal. Meninas, acabei de chegar aqui no aeroporto, o esposo veio buscar e é isso. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe, comenta esse vídeo. Aquele beijo e até os próximos vídeos. Tchau!